Levou o Mike Ross pra dar um passeio hoje? Levei. Além de se expor a ele numa toalha, o que aconteceu? Bom, eu acabei com ele em poucos sete, seis que você... Não se faça de besta, Lewis. E o que fez com ele? Que isso? Tá com ciúmes, Harvey? Qual é? O garoto precisa de um mentor. Alguém pra aconselhá-lo. Talvez se você desse um tempo... Estou falando com você. Tentou se aproximar dele? Harvey, de onde você tirou isso? Harvey, eu tô com o advogado da Velocity no telefone. Não vou sair até me escutar. Quer apostar? Você me deve isso. Ah, eu te devo isso? É. Olha, não é culpa minha, tá? O Lewis me forçou. Ah, o Lewis te forçou. Apontou uma arma e te fez fumar maconha. É, ele fez isso. Pegou meu exame toxicológico, que aliás eu não passei, e disse que se eu não fumasse pra ajudá-lo a conseguir um cliente novo, ele me demitiria. E se da próxima vez o Lewis te pedir pra fazer algo que eu disse pra não fazer? Eu já disse que não tive escolha. Porque ele tinha uma arma apontada pra você. É. Quais são as escolhas se alguém aponta uma arma pra você? O que você tá falando? Você faz o que te mandam, ou então te mata. Errado. Você pega a arma, ou arruma outra, ou chama eles mentirosos, ou faz outras mil e quarenta e seis coisas.